Pra eles, eles não quiserem... Problema de vocês aí, ó. A Brita é muito cura, né? Cara, eu olho pra ele, eu só vejo minha mãe, velho. Porque minha mãe é surda, né? Então, eu vejo ele com o olhinho assim, tentando entender tudo e estar presente, sabe? Mas ele ainda escuta de uma... Não, sim, mas tipo, aquela... Sabe que eu sinto ele como aquele menino, tipo assim... Ele não força, mas tipo assim, eu estou aqui, eu estou participando, eu estou presente, sabe? E olhe pra mim, sabe? É uma parada do tipo... Eu gostei dele. Quando você olha pra ele, ele tá sempre olhando dentro do seu olho, tipo, eu estou aqui, sabe? Eu não sou... Muito foda isso aí que você está fazendo. Sabe por quê, cara? Porque... Você tá até emocionado, mano. São as pessoas que são excluídas, tipo assim... Eu tiro pra minha mãe, porque tipo assim... Sabe, ninguém quer falar, porque ninguém quer ter a paciência de tipo... Porque parece que eles não têm assunto. Só que pelo contrário, você olha pra ele, ele tá enxergando ali de uma forma que a maioria não está. Porque ele tá olhando, sabe? Eu falo dele não ouvir com o ouvido mesmo, porque ele tá ouvindo ali com o olhar, velho. Eu fico até constrangido, toda vez que eu olho pra ele, tipo assim, eu digo... Cara, menino bom do caramba, me olhando aqui sem maldade nenhuma. E aí a gente, por tudo que a gente vive, por mais que a gente não seja do mal, o nosso olhar é sempre um olhar, principalmente, analisador, sabe? E aí eu fico... Eu me cobro, tipo, não posso olhar pra esse menino analisando esse menino. Sabe? Porque a gente tem isso. A gente trabalha com pessoas... Eu quero chegar nele pra conversar, bater um papo, eu digo... Mas eu não vou chegar num cara com um olhar bom desse jeito, esse meu olhar, sabe? Olhando, aberto. E eu tinha esse olhar quando eu era criança, porque eu era uma criança mega doce. Mas a vida foi lá e vai tirando de pedacinhos, pedacinhos de vocês. Aí você vai conversar com uma pessoa pura como aquela. Eu fico me culpando porque eu estou armado. Sabe? É tipo, aí eu vejo ele andando ali uma energia limpa. Limpa, limpa, sem interesse. Antes de nós, tipo, seis meses, né, mano? Seis, sete, oito meses. E a gente não se juntou? Ele não saia de casa, mano. Não tinha gente pra sair. A gente forçou ele a sair de casa com a gente. Vamos embora, vamos sair. Ele é de São Paulo? São Paulo. Aí eu comecei a falar, vamos com nós, sei o quê. E a gente, mano... Ele não sairia, não conversava com ninguém. Eles mesmo se excluíram. Ontem ele bebendo... Amiga, não é eles que se excluíram, não. Porque ele tem o povo mesmo, assim. Mas aí eles vão se excluindo aos poucos também. Ele bebendo ontem lá, eu disse que massa, velho. Tipo, assim, é um garoto, pô. Jovem, só quer curtir também, boa, sabe? Ele pegando a pituzão aqui, bebendo... É isso, isso que tá fazendo é muito importante. Porque essa garotada que te assiste aí... É isso, sabe? Pegar o amigo ali que ninguém tá pegando. Ah, é porque tem paciência. Tem que ter paciência, velho. A gente tá aqui pra ser ponta na vida dos outros. Pra entender que tudo isso é uma grande bobagem, velho. Tudo isso é uma grande bobagem. A gente tem... Todo mundo só quer andar com o mais bonitinho, com o mais rico, não sei o quê. No fim das contas, é a galera mais... Sabe? É isso. Isso é... No fim das contas, é isso que vale, sabe? Ele é foda, ele é foda. Foda? É puro, ali é pureza. Pureza, pureza, pureza. É tão bom andar com gente assim, né? Não é de maldade, o Marco. Não é de maldade, não, tá? Não é de por pena, não. Você tá andando com a pessoa, porque a pessoa é boa mesmo. O olhar da pessoa é bom. Ele não tem maldade nenhuma, né? O conteúdo ele também é bom. Ele é bom. O que se fosse uma pessoa com problemas... E fosse uma pessoa ruim, eu não andaria, foda. Se poderia não ter andado, não ter as pernas, se for com o coração ruim, desculpa. Sei que o menino é bom. O Marco. Conheceu, tinha 10 anos de idade, escola americana no Rio. Olha que doideira. Ele. Eu tinha 10 anos de idade, 12. Mas é aquele bagulho que você falou, a energia bate... A mesma energia que a gente tem hoje, a mesma energia que tinha quando a gente tinha 12, 14 anos. É igual eu e ele, o povo fala, meu, quero ver o dia que esses dois brigarem. Meu amor, nós já brigamos tanto pelo WhatsApp. Briga e desbriga, briga e desbriga. Eu disse, a gente é adulto e maduro. Não tem que brigar, como todo mundo, vai ser no WhatsApp. A gente vai se esculhambar, vai mandar pra puta que pariu, mas vem pra internet. Vai ficar de picuinha. Você não vê isso comigo, não, velho. Eu também não. Se esculhambar. Me esculhambar aqui. Diga o caralho, porque é amigo que eu detesto. Aqueles amigos que você tem, brigou com você, que sai contando tudo da sua vida. Ai, puta que pariu, velho. Não quero nada, gente se perdeu. Eu não gosto de novo. Aí você não consegue contar um segredo, tem que contar. Vê se você vai me contar uma coisa hoje. Sabe disso? Se você me contar uma coisa hoje, vai morrer comigo ali, velho. Entendeu? Eu esqueço que as pessoas me contam, acredita. Ele me falou do presente que ia dar pro Lucas. Aí no dia de dia, ele falou, você sabe o que é, né? Eu disse, velho, eu esqueci. Vamos mandar. Olha. Olha.